Música 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 Começa tudo de novo Por que ele pode falar? Porque eu não quero que fala, fica um troço assim Tá bom, tá bom É... Sabe o que que está me incomodando é sobre propósito Às vezes eu vejo que as pessoas falam isso, virou uma moda, né Propósito Objetivo Você sabe que há muito tempo atrás eu estava em Cannes e um diretor conhecido meu ele falou que estava visitando olha só que curioso, hein? Ele estava visitando uma espécie de um guru não tinha nada a ver com criar criatividade, publicidade, nada e ele falou assim você para fazer um trabalho você precisa ficar preocupado e pensar no propósito aí eu achei bacana isso mas na época não era uma coisa não se falava isso em termos de negócio corporativo foi um negócio de vida que ele ouviu e desde então eu fiquei com essa coisa na cabeça porque basicamente existe muito conflito é... eu acho que em todas as áreas não só em propaganda é... com o cliente porque é... você... ele pede uma coisa e você faz outra e aí fica aquela coisa de você não entender o que está acontecendo porque que não... né? fica um telefone sem fio ali é... eu não achei que começou bem começou bem, começou muito bem tu te atrapalhou aí o cliente pega uma coisa mas tu tem que falar depois tu tem que falar mais na agência senão parece que tu está falando para o povo de agência é... isso aí é um negócio para a vida sabe assim... e como... e eu concordo plenamente assim o propósito pode ser um propósito de vida como pode ser um propósito de negócio como pode ser um propósito um briefing para o cliente e na época achei bem interessante porque realmente era uma... era uma sugestão uma... uma... sabedoria por trás daquela... daquela sugestão que era essa coisa de... na vida não... faz uma coisa pensando ali no... no que está acontecendo necessariamente pensa no propósito às vezes você está discutindo com uma pessoa em vez de você ficar preocupado em ganhar discussão você diz assim... qual que é o meu objetivo? meu objetivo não é que esta pessoa é... sei lá... compre o que eu estou vendendo ou... então faça... alguma coisa para que esse objetivo seja alcançado e não fica ali no... numa reação imediata emocional e aí a coisa foi... eu fui pensando muito nisso mas ficou num nível meio superficial na minha cabeça depois que a gente começou a estudar começou a vir mais esse negócio e aí eu comecei a perceber que até no meu trabalho anterior que era publicidade eu já queria isso sem saber que tinha essa expressão porque eu brigava muito com o pessoal de atendimento porque eles... eu... eu... eles ficavam um pouco ofendidos na verdade porque eu falava... eu comprava comanda de garçom e dava para eles tipo... você vai lá no cliente e anota o pedido do cliente porque não é para fazer isso se você quer fazer um trabalho de qualidade quer realmente fazer um bom trabalho você tem que conhecer o cliente arquiteto tem que fazer isso, né? quem é essa pessoa? o que ela gosta? como ela vê o mundo? e depois perguntar para esta pessoa o que ela quer? qual é o problema que ela quer resolver? e não perguntar para ela o resultado do que ela quer ah, eu quero fazer um anúncio no caso de publicidade não, pergunta para ele qual o problema que ele quer resolver e a gente vai dizer para ele como... qual é uma boa maneira de resolver sim, porque no caso do arquiteto ele pode dizer assim eu quero uma casa com cinco dormitórios mas... aí você tem filho? não, você tem amigo? não, você tem... não sabe? tudo bem, ele pode continuar querendo mas... que na verdade ele quer uma casa grande que para duas pessoas com conforto onde eles possam... sabe? na verdade não é... ele não é um especialista ele não vai saber te dizer o que que ele quer do ponto de vista inconsciente ou de percepção ele não vai saber ele vai pegar uma coisa que ele conhece ele conhece vai trazer e você... eu sempre digo essa é uma frase que eu digo sempre briefing é bússola não é mapa não é para fazer exatamente o que o cliente está pedindo é para fazer entender o problema dele o propósito dele e... e tentar resolver através disso tentar resolver este propósito quando você tenta fazer a coisa que ele pediu nem sempre ele mesmo depois olha e fala assim não, não era isso porque ele não soube pedir e quem foi lá pegar não soube perguntar então outra coisa que a gente fala de propósito né é quando você vai criar quando você vai desenvolver um produto quando você vai melhorar um produto é... lembra da chave? lembra da chave? é óbvio que você lembra a chave de ferro com as ranhuras e tal é... aí... obviamente a indústria de chaves está sempre querendo evoluir então começaram a... ah... como é que a gente pode fazer ah... vamos fazer quádrupla vamos fazer chaves saindo para os lados chaves saindo para trás mandar tudo de ferro com as ranhuras e aí um belo dia alguém que a gente não sabe quem é inventou aquela chave que... que... de hotel que era um cartão com pressão a pressão você enfiava naquela caixinha e... e a pressão empurrava alguma coisa para baixo e aí abria a porta e depois você ligava a luz depois evoluiu inclusive para o magnético mas aquele primeiro qual foi o... a grande sacada a grande sacada foi... a função de uma chave é abrir e destrancar portas não importa se é redondo quadrado de plástico de ferro de borracha de... de... de vapor qualquer coisa que abrir uma porta destrancar uma porta não é? então... este pensamento é interessante este é o pensamento criativo realmente é o propósito o que que se precisa resolver qual é o objetivo qual é o objetivo qual é o objetivo o objetivo da chave não é ser de ferro com ranhura que... por isso que a gente fala de subversão essa nossa visão de mundo né de subversão subversão é essa coisa olhar e não enxergar só aquele óbvio só aquele primeiro pensamento aquela coisa e se for diferente e se for de um outro jeito completamente diferente se for... pensa no propósito não é tão difícil não quando você vai criar pensa no... as vezes o propósito bate com os formatos com a... né com o jeito que está sendo feito hoje ó mas... é o primeiro passo qual é o propósito qual é o objetivo que eu tenho não o objetivo secundário não a consequência é a origem do problema eu digo que muitas vezes se você descobrir a verdadeira origem do problema você não precisa nem ser criativo as vezes só o fato de você descobrir qual é o problema já está resolvido aí você vai lá e resolve a dificuldade as pessoas têm dificuldade de... as pessoas todo mundo né temos dificuldade de achar qual é a origem dos problemas qual é o realmente o real propósito daquele... daquele problema que você quer resolver tinha o Toyota o cara que... 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 o fundador da Toyota ele tinha um... eu não sei direito como é que funciona mas eu li uma vez que era um sistema que você faz cinco perguntas e você chega na... na causa prima né... você faz... sei lá... cinco perguntas estratégicas ali por que que acontece isso aí você tem a resposta por que que não sei o que por que não sei o que e no final é uma média né ele falou que cinco em média cinco... cinco... as pessoas bem feitas tem que saber fazer as perguntas enfim... quem quiser buscar na internet como é que funciona mas assim... ele tinha essa coisa de... achar a raiz do problema a raiz do problema é o que? é o propósito é o... é o que de fato tem que ser... é... mexido e resolvido e... e... consertado enfim... evoluído qualquer desse tipo de coisa é... eu lembrei daquele negócio da pasta de dente também lembra? da pasta de dente? é... que o cara pra aumentar as vendas ele... na... na... quando a gente era criança a pasta de dente era... era parecia aqueles tubinhos de pomada né aquelas coisas de ferro com a... com a boquinha pequena e alguém teve a ideia descobriu que as pessoas não usavam obviamente a pasta é... por peso por tamanho ele descobriu que as pessoas usavam eles... as pessoas gostavam de cobrir as cerdas da... da escova com a pasta então... a solução óbvia que ele achou foi... óbvia... óbvia agora que a gente tá vendo foi... abrir... aumentar o... o... a circunferência da boca da... da... do tubo naturalmente ele aumentou vinte, trinta sei lá quantos por cento de consumo sem fazer nada estudos sobre como aumentar as vendas da pasta é... e eu acho que dentro desta lógica depois a... aumentaram o... o... o tamanho da cerda também né a... a distância das... porque antes era uma... era uma coisinha assim agora... a cerda só desse tamanho e tal então... é... 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 são tudo formas assim qual é... o propósito... qual é o objetivo objetivo... o objetivo é vender mais pasta de dente e como se faz para vender mais pasta de dente é... alguém teve a ideia de... exatamente legal isso, muito bacana é... não... é só não... é... 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 eu vou...